Lei nº 11.340, de 7 de agosto de 2006, Lei Maria da Penha. Leitura, Geraldina Pimenta. Título 2. Da violência doméstica e familiar contra as mulheres. Capítulo 1. Disposições gerais. Artigo 5º. Para os efeitos desta lei, configura violência doméstica e familiar contra as mulheres, qualquer ação ou omissão baseada no gênero T, de causa, morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial. 1. No âmbito da unidade doméstica, compreendida como espaço de convívio permanente de pessoas, com ou sem vínculo familiar, inclusive, às vezes, praticamente agregado. No âmbito da família, compreendida como a comunidade formada por indivíduos que são ou se consideram aparentados, unidos por laços naturais, por afinidade ou por vontade expressa. Em qualquer relação íntima de afeto, na qual o agressor conviva ou tenha convivido com a ofendida, independentemente de coabitação. Parágrafo único. As relações pessoais enunciadas neste artigo independem de orientação sexual. Projeto Audiobook. Sua Voz Amica. Leitura Geraldina Pimenta. Samira Dias da Silva. Regina Guilmão. Carla Cristina Jás. Rosely Morelli. Leitura Lei nº 11.340, de 7 de agosto de 2006. Lei Maria da Penha.